A CIDADE NO BRASIL O SACO DESSE PAPINHO HORA DE MORRER VOCÊ ESTÁ OUVINDO, NÉ? TEM ALGUÉM TE ESPERANDO O SACO DESSE PAPINHO Não estou com tempo para essa merda. Sai da frente! 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 Vamos lá. 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 Eu vou avançar. Vocês continuem na superfície. Estou entendendo essa história. Como a Miranda sabia da existência da Rose? Um passarinho mofado contou? A gente pensa nisso depois. Foco no plano. Achei. É o Mega Niceto. Alfa para o esquadrão. Encontrei o Mega Niceto. Então agora vai dar para acabar com isso. Até que enfim. Exclusivo N2 armado. Tenho o suficiente para mandar o vilarejo pelos ares. Vamos sair fora e explodir esse lugar. Só quando eu acabar com a Miranda. Eu não vou arriscar mais. Eu vou entrar. Entendido, apostos. Capitão, estou vendo a Miranda no local da cerimônia. Mantenha a distância. Não se mexa até eu dar a ordem. Eu sei que agora é tarde. Mas... A gente deve ter contado o plano para o Ethan. Não deu tempo. E a gente não esperava que a Miranda agisse tão rápido. Mesmo assim... Devia ter contado. É.